Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, respondendo uma consulta do deputado federal Sérgio Studdett, disseram que os condenados à ineligibilidade por oito anos por práticas criminosas nas eleições de 2012 poderão ser candidatos nas eleições municipais deste ano. O entendimento de algumas pessoas é de que esses condenados não poderiam ser candidatos em razão de o cumprimento da pena só acontecer no dia 7 de outubro. Portanto, três dias depois das eleições municipais de 2020 se realmente fossem acontecer no dia 4 de outubro, como estava previsto. Mas elas foram adiadas para o dia 15 de novembro em razão da pandemia do coronavírus. Realmente, o condenado não deve cumprir um dia sequer a mais da pena a que foi estipulada para ele. Se termina no dia 7 de outubro e as eleições só vão acontecer no dia 15 de novembro, eles estão aptos a ser candidatos. Eles não têm culpa de as eleições terem sido adiadas. Ademais, essa discussão é sem significativo. O que poderia se estar discutindo neste momento, era uma pena maior para quem comete crime eleitoral ou de improbidade administrativa. Esses políticos deveriam ser condenados ao mesmo tempo que um condenado por um crime, outro aqui no Brasil, que pode chegar até 40 anos de prisão, deveriam passar pelo menos este tempo inelegível, já que no país nós não temos prisão perpétua, porque, de fato, eles deviam ser alijados no todo da política brasileira.